Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado e amada de Deus, hoje dia 25 de julho, terça-feira, aqui estamos no nosso programa, louvando, bendizendo, glorificando a Deus. Mais uma semana, mais um dia que Ele nos concede. Hoje nosso olhar se volta para o apóstolo São Tiago Maior. Ele era filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João, Tiago, irmão de João. Ele foi chamado por Jesus quando ele estava pescando com o Pai. E ele recebeu o convite para se tornar pescador de homens. E ele participou da vida pública de Jesus. Ele testemunhou muitos milagres. Da cura da sogra de Pedro, da transfiguração, da ressurreição da filha de Jairo. E também da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E ele foi o primeiro apóstolo a morrer martirizado. No entanto, hoje o padre vai estar usando a cor vermelha. Mas vamos lá. Vamos ouvir o Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, diante de São Tiago Maior, então a gente vê o pedido da mãe de Tiago. É interessante, porque eu fiquei pensando, Jesus vai lá e chama os dois filhos dela para ser seguidor dele. E mãe é cuidadosa, mãe é protetora, então ela chega e vai lá para Jesus. Ó, você está tirando eles aqui debaixo das minhas asas, mas então me dá uma garantia de que você vai deixar eles sentarem um à tua direita ou outro à tua esquerda. Talvez sinal de privilégio, talvez ali um ponto de segurança para a mãe. Então, para mim fica muito claro, é uma super proteção. E não adianta. Jesus está dizendo, a minha proteção é igual para todos. O meu cuidado é igual para todos. O meu amor é igual para todos. E é tão bonito isso. Poder saber que aos olhos de Deus não existe primeiro nem último, existem filhos. Às vezes as pessoas brincam, ah, padre, o senhor quer mais ali próximo de Deus. E aí eu falo, ó, estou igualzinho a você. Diante de Deus, o meu pedido e o seu pedido é igual. O padre só trabalha para Deus, mas o nosso pedido é igual. A palavra é pedir e recebereis, mas precisais aprender a pedir. A própria palavra vai dizer que tem vezes que a gente pede, mas pede errado. A gente pede errado. E eu acho que a gente precisa pedir certo. Essa mãe pediu ali, né, proteção especial, status especial. Olha, os cachorros já começaram. E o que Jesus está dizendo? Não, ó, vocês, quem quer aqui diante de mim, vocês não tem que pedir status, porque é diferente. A pedagogia de Deus é diferente, né? E qual é a diferença da pedagogia de Deus? A diferença da pedagogia de Deus é a gente entender, né, na nossa vida, que aquele que quer, né, o poder é aquele que serve, né? Quem quer ser o maior no reino de Deus? Seja aquele que serve, torne-se servidor, né? Porque, ó, o mundo, o jeito que o mundo funciona não é bom. Porque quem tem poder, o que que eles fazem com o poder? Oprimem. Oprimem. E o modo da gente, o poder de Deus, ele nos dá a graça não de oprimir, mas de servir, né? E entenda, entenda também nessa passagem de hoje, né, a beleza, que Jesus está tentando nos fazer pensar. Será que eu uso o poder que Deus me dá para oprimir ou para servir? Né, no seu trabalho, com certeza tem ali alguém que você precisa orientar ou fazer algo. Você usa o teu poder para oprimir ou para servir, porque Jesus nos convida a isso. Use do poder para servir, não para oprimir. Então, é, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né, ele veio para servir e nos ensinar a servir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.